Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A Bia Câmara, ela esteve recentemente aqui, mas vem falar de um outro assunto. A Bia Câmara, ela é atriz e também em relações públicas. Tudo bom, Bia? Tudo bem. Bom dia, bom dia. Satisfação tê-la aqui novamente. Ah, para mim também. Estou muito feliz. Legal, grato pela sua participação. Obrigada. Zé Lauro também participa, colabora nesta edição. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo, Fábio. E começamos aí e vamos terminar a semana com chuva, né? É, ainda bem, né? Se Deus quiser, porque... Lubrificando aí as estruturas. Por que a gente não via esse líquido tão precioso, né? É verdade. Estamos precisando. E pode continuar, a gente não se importa. Pode continuar, pelo menos pelo mês inteiro. É isso aí. Tiago, tudo bem? Tudo bem. Olá, Zandrano. Hoje o Tiago está bonito, rapaz. Ele merece até um elogio no ar aqui. Zé Lauro também viu. Tudo bem, Tiago. Prazer participar aqui de novo. E o Lauro falou de chuva, né? A expectativa no Rio de Janeiro é de um temporal esse final de semana. Está todo mundo meio... Mas ele assustou com a seca, né? Aproveitar também. Manda um abraço pro João do Counter Club, que assiste todos os dias aqui ao Jornal Sul de Minas, Amorano. Legal. Vamos conhecer as manchetes dos jornais impressos que estão circulando nesta sexta-feira. Vamos lá. Jornal de Poços, presos em Alfenas, suspeitos de tentativa de assalto à lotérica aqui de Poço de Caldas. Então, manchete no Jornal de Poços. Jornal da Cidade, mais médicos, município, será beneficiado com a contratação de novos profissionais. Então, é a manchete do Jornal da Cidade de hoje. Jornal da Mantiqueira, mesma situação no Jornal de Poços. Alfenas, presos suspeitos de assalto à lotérica e caixa aqui. Foram presos lá em Alfenas. Tinham também praticado um assalto lá. O que é caixa aqui? Caixa aqui é aquele correspondente bancário, onde foi o rapaz aqui no Francisco... Ah, sim, aquele correspondente da própria caixa econômica, né? Isso. Folha popular, mais de 1.400 servidores, ganham menos que o salário mínimo. Com o reajuste que teve no início de ano de 8% do salário mínimo, voltou aquela situação de a gente ter trabalhadores aqui em Poços ganhando menos que o mínimo, tendo que fazer aquela complementação. E aí, como é que vai fazer? Alguma novidade em relação a isso? Ah, vai ter que fazer uma outra lei, né, para adequar. Agora, o sindicato, eu conversei ontem com a Marieta Carneiro, o sindicato está muito descontente com essa administração pela falta de diálogo, né? A gente sabe que... E a própria Marieta falou isso, ou seja, em outras administrações isso acontecia, era comum, muitas vezes, ignorar o sindicato, mas não se esperava isso do PT, né, que é o Partido dos Trabalhadores, né, ignorar tanto o sindicato, como vem ocorrendo aqui em Poços de Causas, infelizmente. Ou seja, infela no padrão igual, né? A inflação aumenta e o salário diminui. É isso? É, porque na realidade é uma defasagem histórica que existe. Pois é, mas além do aumento da inflação, o salário diminui. Não, quando há um reajuste da... É, ele faz o repasse da inflação, na realidade. Só que é menor que o salário mínimo. É, só que isso não atinge toda a classe dos servidores públicos municipais. Alguns ficam com uma defasagem e aí fica recebendo menos que o salário mínimo e menos que essa correção, mesmo com essa correção ofertada. Essas decisões, elas estão na contramão da ideologia do partido? É, então, essa falta de diálogo com o sindicato é preocupante, né? Então, eu não sei o que o Heloísio está pensando, né? Eu sei que é importante, muitas vezes, tomar uma decisão, né, meter a cara lá, mas tem que dialogar bastante com o sindicato e isso não vem ocorrendo reclamação da própria Marieta. É, uma reivindicação histórica do PT. A grita generalizada sempre foi por causa disso, né? Existem trabalhadores em postos de caldas que ganham menos que o salário mínimo, né? Isso daí é uma repetição, né? E continua acontecendo. Só que agora com as polaridades invertidas e isso nivela no mesmo patamar todos os partidos, todas as siglas, todos os administradores que não conseguiram fazer com que isso deixasse de ser uma realidade, uma triste realidade para o servidor público municipal. É, o ano passado eu consegui equiparar, só que eu, no meu entendimento, né, Mano? Eu acho que a lei não tinha que ter porcentagem, tinha que ter se estipulado assim. Todo ano, em reajuste, salário mínimo, também automaticamente já há o reajuste igual para o servidor, né? Para aquele que ganha menos que o mínimo, pode ganhar menos que o mínimo. Porque igual esse ano, teve reajuste de 8% do salário mínimo e está dando 6,23. Então vai ficar defasado aí para essas pessoas que ganham menos que o mínimo, né? Então tem que pensar nisso. Não tem que ter valor, porcentagem de aumento, senão todo mundo vai ter que mudar a lei, como vai ter que fazer agora, né? Exatamente, vai continuar na mesma. Bom, vamos falar de carnaval e do projeto da Bia que foi aprovado, que é o Carna Bebê. O que é esse projeto, Bia? Então, o Carna Bebê está chegando na cidade, é uma novidade. E é uma coisa que a gente está fazendo com muito carinho, com muita responsabilidade, porque a gente está focando esse evento nos bebês e nas crianças pequenas. Então é um carnaval para crianças entre 0 e 5, 6 anos de idade, mas que vai agradar todo tipo de público, crianças maiores também e principalmente os pais, né? Então a gente está preparando um evento com muito cuidado para que seja focado nessa faixa etária. E que tipo de aprovação vocês receberam para desenvolver esse evento? Da própria prefeitura? É, eu idealizei o projeto e enviei para a prefeitura, né? E foi aprovado, então agora a gente teve o... Vai ter a execução? Exatamente. E quando vai acontecer? Onde vai acontecer? Vai acontecer aqui na FEPASA, na estação da FEPASA, que também é conhecida como Mojiana e é a atual sede da Secretaria de Turismo de Poços de Caldas. São dois shows, um é no sábado, dia 14, e o outro é na segunda-feira, dia 16, ambos às 16 horas. Ah, legal. Mas como seria essa participação da meninada, vamos dizer assim, né? Do de zero a cinco anos. O de cinco anos ainda tem condições de ir, talvez até sozinho. Mas esses bebês de colo, como é que seria então a participação deles num evento desse? Carrinho de bebê, fantasia. Carrinho de bebê, os pais vão junto. E como seria esse canal? Então, a gente criou esse projeto, na verdade, assim, eu gosto muito de carnaval. Eu sempre passei o carnaval aqui em Poços, né? Desde a época do Palace, morro de saudade. Faz falta, né? É, faz falta. Mas hoje também a gente sabe que com a restauração do Palace ficaria complicado você abrir para um tipo de evento como esse, né? Mas aqueles tempos dos bailes do Palace eram maravilhosos, né? Eu vivenciei isso, tenho muita saudade de tudo isso e isso marcou muito a minha vida. Então, eu desenvolvi uma relação de amor com o carnaval, né? E aí, quando meu filho nasceu, eu estava morando em São Paulo e eu não vim no ano que ele nasceu para Poços. E aí, eu procurei uma programação para fazer com ele e achei muita coisa voltada para mães e bebês lá em São Paulo. E aí, quando eu voltei a Poços no segundo ano, eu vi que não tinha nada focado para mães e bebês aqui no carnaval. E aí, agora que eu voltei a morar aqui na cidade, eu falei, não, vamos trazer um evento desse tipo, porque as mães, quando têm os seus filhos, em geral, se sentem muito segregadas, muito isoladas, né? Porque você tem um bebezinho, você fica constrangido de sair com o bebê e o bebê chorar e o bebê ter que limpar a fraldinha do bebê, trocar. Então, isso acaba limitando muito a vida social das mães, né? Elas acabam se restringindo muito a ficar em casa. E aí, a gente realmente está elaborando o projeto pensando nessas mães, nesses pais, para que eles possam curtir o carnaval junto com os filhos, também não precisem deixar o filho com a avó, com a avô. Inclusive, os avós também podem vir, os padrinhos, os tios, todo mundo é bem-vindo. Cachorro, papagaio, bichinho de pelúcia, com certeza. Mas, Binha, uma coisa que a gente pode observar é a seguinte, o carnaval é um acontecimento popular. Deveria ser, deveria ser. Mas, a gente nota também que no Sudeste, no Sul e Sudeste, essa festa não é tão popular assim. Principalmente nos grandes centros. Ela fica resumida mais às escolas de sambas, há uma parte muito restrita da população. Enquanto em outras cidades, no Nordeste, aí sim acontece uma festa mais popular. Isso. Agora, aqui em Poços, esse carnaval, que seria destinado mais a essa clientela da pequena idade, da meninada mesmo, ela vai atender essa faixa e vai levar também, tentar levar os pais. Isso. Não é isso? Isso. E os parentes também que estão sendo convidados aí. É. Quem? Os parentes. Os parentes todos, né? E, de repente, isso aí pode se alastrar para toda a população? Pode. O foco principal do Carnar Bebê são as crianças pequenas e os seus pais e familiares, né? A gente está focando o show especificamente nesse público. É o público-alvo que a gente está direcionando o show. Mas, a gente está estendendo o convite para toda a população poços caldense. É uma coisa que me chamou muita atenção. Foi o carnaval lá em Tiradentes, no ano passado, que eu estava lá. E a gente nota que lá, realmente, é uma festa popular. Embora tenha participação praticamente de gente de todo o país, né? Que vai muito turista para lá. Mas você nota que o pessoal sai para a rua, mas sai com a família, com as crianças de todas as idades e participa no meio da rua mesmo. É, eu acho que posso estar caminhando para isso também. Já vem alguns anos, eu acredito que, mais ou menos desde a época que acabaram os bailes no Palace, que a cidade começou a focar o carnaval poços caldense no público familiar. Quando eu era adolescente, a gente ainda tinha uma programação vasta para os jovens na cidade. Aí falavam que tinha muita baderna na cidade, acabava estragando muita coisa. E hoje a gente vê uma tendência no carnaval de se focar no público familiar. Que eu acho incrível, porque faltam opções desse tipo no país, né? A maior parte das festas de carnaval são realmente focadas no público jovem, que vai consumir muita bebida alcoólica. Tipo baladaça, assim, horas de duração. Exatamente. Inclusive, a gente tem acompanhado uma descaracterização do carnaval, né? A gente tem visto shows de funk no carnaval, show de sertanejo no carnaval. Nada contra quem gosta desse tipo de música. Mas eu acredito que as coisas têm cada espaço e cada lugar para acontecer. Carnaval, normalmente, a gente sabe, é uma festa folclórica brasileira, né? Na qual a gente vai explorar aquelas músicas que têm a ver com esse contexto, né? Então, a gente tem acompanhado essa descaracterização do carnaval pelo país. E eu fico muito feliz de ver Poços caminhando pelo oposto disso. Lutando para que o carnaval seja carnaval. Valorizando atividades que tenham relação com folclore, ou que tenham relação com samba, com marchinha, enfim. Com tudo que tem a ver com carnaval. E foi nessa lacuna que a gente entrou. A gente percebeu que tinha uma defasagem nesse sentido. Não tinha nenhum evento focado nas crianças pequenas. Porque a gente até tem alguns eventos que atingem o público infantil muito legais. Como a Charanga, o próprio show do Frevo na Fubica, que é muito legal. Vai muita família para lá. Sempre tem bastante criança. Então, a gente percebe que tem atividades que agradam todo tipo de público aqui em Poços. Mas faltava uma coisa realmente focada no público infantil. E é isso que a gente está tentando promover agora. Bia, e como vocês estão pensando no espetáculo em si? Ou seja, porque agradar crianças e também os pais, às vezes, é difícil. O que vocês estão pensando para esse espetáculo? Então, a gente reuniu uma equipe bem legal para isso. A gente tem duas professoras de musicalização infantil, um pedagogo, atores e cantores. Então, é um pessoal qualificado para elaborar uma coisa com bastante responsabilidade. A gente tem pensado muito em promover um espetáculo que não seja só um showzinho para criança. Algo que atrai, que interaja, né? Exatamente. A nossa preocupação é que aconteça essa interação, um respeito entre as limitações de cada um. Porque a gente vai atingir desde bebezinhos. Então, a gente vai ter crianças de colo, engatinhantes, crianças aprendendo a andar. E crianças que já dançam, né? Que são os de 3, 4, 5 anos. Então, a gente quer promover justamente esse respeito, que as crianças mais velhas respeitem as mais novas, que possam interagir respeitando as limitações de cada um, né? E que possam interagir com seus pais também, que é como eu falei, uma das nossas preocupações, né? E também estamos pensando num show bastante lúdico e, de certa forma, educativo. A gente quer promover noções de ritmo, noções de sonoridade. Então, estamos pensando em tudo isso. O carnaval educativo também, né? Exatamente. Legal. A gente vai continuar falando com a Bia a respeito desse projeto, conhecendo mais, para oferecer também segurança, né? Exato. Para os pais e responsáveis que assim desejarem, poderem participar tranquilamente do evento no sábado, dia 14, na segunda, dia 16, no Pátio da Fepasa, próximo aqui à Avenida João Pinheiro, em Poços de Caldas. Vamos ao intervalo. Se você quiser participar, fazer uma pergunta, comentar algo a respeito dessa edição, o nosso telefone 3721-6955 está disponível. Na rede social, temos o endereço facebook.com.br, Jornal do Sul de Minas. Você dando um curtir na nossa página, pode participar também e assistir as edições anteriores do Jornal do Sul de Minas. O intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Relojoaria Universal, sob nova direção. Vendas e consertos de joias e relógios. Fabricação própria de joias com oficina especializada. Alianças de ouro a partir de 360 reais o par, em 10 vezes sem juros nos cartões. Pensou em joias e relógios? É com a Relojoaria Universal. Atendemos vendedoras de joias de toda a região com preços especiais. Rua Marechal de Adoro 68, telefone 353722-2193. O meu dedo já era torto, eu podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía para uma festa, tinha vergonha, sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dedos já estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu vou imaginar, porque ficava bom, mas não ficar tão bom que ficou, né? Minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Toda empresa tem o mascote que merece. Todo empresário que oferece excelência em produtos ou serviços sabe que a busca de soluções e melhorias deve ser constante e incansável. A GEMARF também sabe disso e chegamos aos 25 anos acumulando experiência em atender e ouvir nossos clientes para oferecer as soluções que eles precisam para as suas empresas. Se você também está nessa busca, fale com a GEMARF e descubra que as soluções podem estar mais próximas do que você imagina. GEMARF Soluções Empresariais. 25 anos. 36970950. Folia de preços baixos na Casa dos Pisos. Um verdadeiro carnaval de ofertas. Um depósito inteirinho e cheio de produtos e descontos de até 50%. São portas e janelas em alumínios e metais, louças sanitárias, pisos, revestimentos, pias, gabinetes, espelhos e muito mais. Queima total de estoque Casa dos Pisos. Tudo em até 12 vezes, sem juros, só até o carnaval. Avenida José Remigio Prezio, 920. Casa dos Pisos, há 25 anos, construindo sonhos. IPVA 2015. O imposto pago se transforma em melhorias para diversas áreas, como educação, saúde e segurança. Se você parcelou seu IPVA, não se esqueça de pagar a segunda parcela. Confira os valores de prazos no site, smartphone ou tablet e pague nos bancos credenciados, correspondentes bancários ou casas lotéricas. Aproveite e pague também a taxa de licenciamento. IPVA 2015. Imposto pago. Melhorias para todos. Minas Gerais. Governo de todos. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Inscreva-se. 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 Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas nesta sexta-feira. Hoje entrevistando Bia Câmara. Ela é atriz e também em relações públicas e responsável por um novo evento que acontece na programação do Carnaval. Este ano aqui em Poços de Caldas, que é o Carna-BB. Vai acontecer no sábado, dia 14, e na segunda, dia 16, no Pátio da FEPAS, aqui na Avenida João Pinheiro. Um evento direcionado para crianças de recém-nascidos até 5 anos de idade. E a gente observa, por exemplo, questões relativas ao uso de adereços carnavalescos, espuminhas, confetes, serpentinas. Nesse local vai estar liberado o uso ou vai ter uma segurança mais afinada para poder evitar qualquer tipo de contratempo? Ótima pergunta. Não, realmente a espuminha não está liberada. Inclusive, eu acho que a espuminha é proibida em todos os tipos de vento aqui de Poços. Tanto na charanga, quanto acho que no frevo na fubica também não pode espuminha. Porque a espuminha realmente, apesar de parecer uma coisa inocente, ela é um pouco perigosa. Vai no olho da criança, arde. Então, assim, não é uma coisa legal para se utilizar. O produto não é legal, mas quem usa muitas vezes tem essa inocência e não sabe distinguir uma coisa da outra. Exatamente. É, como eu falei, parece uma coisa inocente, teoricamente é, mas na prática, para quem tem filho, sabe que é perigoso, arde, pode irritar o olho da criança. Então, não é legal mesmo. A gente percebe que a prefeitura veta aí nos eventos o uso da espuminha. Serpentina e confete faz parte sempre, né? Não tem como, a gente tem que incentivar mesmo, porque faz parte. Aliás, a criançada adora recolher o confete, jogar, né? Eles ficam pegando horas no chão, juntando. Faz parte do carnaval, né? Então, isso sempre vai estar liberado. Mas a gente vai ter também a nossa decoração do espaço, né? A gente pretende utilizar algumas coisas que promovam mais ainda a interação e, então, a questão sensorial. A gente quer explorar tudo isso. E a estrutura? Vai ter fraudário? Vai. É um barzinho vendendo leitinho, que a gente falou? Leitinho? Teoricamente, as mães já têm, né? Já traz de casa embutido. Mas a gente vai ter sim, a gente vai ter um fraudário e também pretendemos ter uma, pretendemos não, teremos uma pista de EVA, de tatame de EVA, para que as crianças possam ficar à vontade, sem sapato e brincar tranquilamente, né? Sem ter problema, assim, para aqueles que estão aprendendo a andar, se cair, não vai ter problema, né? É tudo mais... tem o tatame, ele é molinho, né? Acho que a maioria das pessoas conhece. Então, tem essa preocupação, né? A gente está pensando em tudo isso. Estruturar mesmo para atender o público que a gente está focando. E como que vai ser o acesso a esse evento? É como assim? É cobrado? Vai ser cobrado? Não. Vai ser franqueado? Não, o evento é da Prefeitura. E vai ser limitado? O espaço comporta quantas pessoas? O espaço é grande, né, em relação aos outros espaços que a gente tem visto os eventos de carnaval aqui de Poços, ele é um espaço de tamanho normal, assim, a própria charanga tem um espaço similar, né? E eu acho que atende um público até maior do que a gente vai atender, porque o nosso é um pouco mais focado. Mas eu acho que vai ter bastante gente também. É, vai dar pouco, né? Então, é... mas é um espaço razoável. A gente pensou num espaço um pouco menor para que realmente tenha um pouco mais de aconchego, né? Um pouco mais de segurança, porque é um público muito específico, muito especial, né? Menor oferece um controle maior. Exatamente. Você tem um controle maior. Aquele lugar ali no pátio da Fepasa, ele é cercado. Então, você sente mais a vontade para deixar o seu filho, né? Brincar tranquilamente, né? Porque hoje em dia a gente tem esse tipo de preocupação. Quem tem filho sabe, a gente tem medo, né? De deixar o filho por aí, ainda mais filho pequeno. Então, ali você tem um controle um pouco maior, né? Mas o espaço não é tão pequeno. Então, eu acho que vai atender bem o público que a gente vai receber. Só voltando aqui, em relação a essa segurança, eu estava preocupado um pouco no início do ano aí, com relação ao policiamento e tudo, mas acho que agora com o presidente coronel Frederico, eu acho que é interessante, lembrando como uma mudança de comando pode mudar tanto uma estrutura de uma polícia militar, que é a polícia militar mais antiga que nós temos no Brasil, é a polícia militar de Minas Gerais. Ou seja, como uma mudança de comando pode mudar tanta coisa aqui em Postos de Caldas com relação a essa segurança, né? Tomara que continue assim, é lógico, isso não vai fazer com que nós tenhamos, que não haja crime. Lógico que vai ocorrer crime, mas a gente vê a polícia militar na sua, realmente é muito importante e já pensando também com relação ao carnaval. Nem que fiquemos totalmente descansados em relação a isso. Cabe à população, cabe a cada um de nós também tomar as ações básicas de segurança de cada um, né? Observar se vai sair com crianças, com filhos, observar, ficar perto o máximo possível, né? Sem também impedir a brincadeira deles, mas mantendo uma observância bem estreita. Além disso, observar os veículos, né? Não deixar nada de valor à mostra nos veículos, em cima dos bancos, bolsas, carteiras, CD players, enfim, todos os acessórios que possam despertar a cobiça de outros. Obviamente, o mesmo com a casa, né? Mantendo portas e janelas trancadas durante o período do carnaval, principalmente. Se resguardando de qualquer possibilidade de violência, a gente vai contribuir grandemente com o trabalho da polícia também, né? Com certeza. Bia, voltando ao Carnal Bebê, eu sei que quem montou foi essa companhia Brincanto, né? Que vocês montaram agora recentemente. Queria que se falasse um pouco mais dessa companhia e dos projetos que vocês podem aí trazer para a Posto de Caldas, pensando agora em todo esse ano de 2015. É, a gente... Mais ideias. É, a gente está realmente bastante empolgado. Aqui em Poços não existia nenhuma companhia desse tipo, nem de teatro, nem de música, voltada só para o público infantil ou infanto-juvenil, né? O que a gente... A gente tem bastante até companhias de teatro aqui na cidade, o que é ótimo, mas são todas voltadas para os adultos, né? Então, a gente veio inovando, criando a companhia Brincanto, para que haja realmente atividades para esse público aqui em Poços. A gente está elaborando alguns projetos novos, nós vamos mandar algumas coisas pensando já no Júlio Fest, mas temos intenções maiores, né? De levar teatro para as escolas, para os seis, para as escolas públicas, municipais, estaduais. Então, a gente está chegando com muitas ideias novas e a gente espera que tenha espaço para colocar todas em prática. Legal, isso é muito importante, sem dúvida nenhuma. A gente vai fazer um breve intervalo e voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos ao Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. O Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços, né? Minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Folia de preços baixos na Casa dos Pisos, um verdadeiro carnaval de ofertas, um depósito inteirinho e cheio de produtos e descontos de até 50%. São portas e janelas em alumínios e metais, louças sanitárias, pisos, revestimentos, espias, gabinetes, espelhos e muito mais. Queima total de estoque Casa dos Pisos. Tudo em até 12 vezes sem juros, só até o carnaval. Avenida José Remigio Prezzi, 920. Casa dos Pisos, há 25 anos, construindo sonhos. IPVA 2015. O imposto pago se transforma em melhorias para diversas áreas, como educação, saúde e segurança. Se você parcelou o seu IPVA, não se esqueça de pagar a segunda parcela. Confira os valores e prazos no site, smartphone ou tablet. E pague nos bancos credenciados, correspondentes bancários ou casas lotéricas. Aproveite e pague também a taxa de licenciamento. IPVA 2015, imposto pago, melhorias para todos. Minas Gerais, governo de todos. Aproveite a Mega Liquida Tudo da Seller. A loja inteira em oferta. Descontos de até 70%. E tudo em 10 vezes sem juros. A liquidação mais esperada do ano. Você não pode perder. Mega Liquida Tudo da Seller. Descontos de até 70%. E tudo em 10 vezes sem juros. Produtos para você e sua casa. Com até 70% de desconto. É só na Mega Liquida Tudo da Seller. Venha correndo aproveitar. Uma escola completa abre portas para grandes realizações. Escola parceira Rede Pitágoras. Grupo de professores qualificados. Infraestrutura completa. Educar e ensinar a fazer as melhores escolhas. Mas a primeira, quem escolhe é você. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas. Rua Santa Catarina 321. Centro. Poços de Caldas. TREARE faites Michelle. TREARE. 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 Tiqueira FM. Música, esporte, notícia. As mais tocadas no Brasil. Jornalismo em parceria com as principais agências do país. Esporte de qualidade nas mais importantes competições. Campeonato Mineiro, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América. Mantiqueira FM. Mantiqueira FM. A original de Poços. Faça o seu curso superior na instituição que mais cresce em toda a região. Só na Unifeob você tem dois campi. Fazenda Escola, Hospital Veterinário, Clínica de Fisioterapia, Centro Cultural e toda a estrutura necessária para o melhor ambiente de aprendizado e de convivência. Os investimentos na Unifeob não param. São novos prédios, novas instalações e muitas novidades para 2015. Venha conhecer e confira tudo que só a Unifeob pode oferecer. Além do reconhecido ensino de qualidade, a Unifeob promove e patrocina uma série de ações e projetos que permitem o acesso à formação. E novas oportunidades, não só de seus alunos, mas de toda a sociedade. Unifeob. Universo de possibilidades. Agende a sua prova. 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 Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas neste terceiro bloco. Sexta-feira, véspera de final de semana. E muitas pessoas já aproveitando, desde já, a proximidade do Carnaval, fazer suas comemorações, reunir amigos, familiares, ir a clubes, festas, eventos. E aí tem que lembrar da direção. Cuidado na direção. Vai se locomover. Vai conduzir um veículo. Tem que haver um revezamento entre as pessoas para que uma pessoa não faça uso de bebidas alcoólicas, de nenhuma outra substância, para que conduza esse veículo em segurança com as pessoas. Porque quando a pessoa bebe e dirige, ela está colocando a vida dela em risco, aí tudo bem. é problema dela, né? Porque ela vai ter que se acertar depois com alguém superior a ela. Mas, de qualquer forma, ela está colocando a vida de outros também. E quando há um acidente fatal envolvendo uma pessoa embriagada ao volante, essa pessoa assumiu o risco de matar outro. Ou seja, é um dolo que a pessoa tem que responder por isso. A pessoa tem que responder na justiça por isso. E a gente fala disso porque aconteceu também essa semana um acidente na Serra do Celado, um capotamento, nada a ver um assunto com o outro, mas acaba trazendo, assim, à memória essa questão dos cuidados na condução dos veículos durante esse período de festas, com a proximidade aí do feriado do Carnaval, para que haja... A gente precisa fazer a nossa parte, né? Falar, 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 até que um dia as pessoas tenham educação e a gente veja isso na prática. Vamos assistir a essa reportagem desse capotamento. O acidente foi na BR-146, na Serra do Celado, no trecho entre Poços e Bandeira do Sul. Motorista desta caminhonete perdeu o controle da direção e caiu numa ribanceira com mais de 20 metros. Ele e o filho ficaram feridos e foram resgatados pelo SAMU e Corpo de Bombeiros, com apoio da Polícia Rodoviária Federal. O resgate foi muito complicado. Foi preciso usar cordas para puxar as pranchas com os feridos. As vítimas, aparentemente com ferimentos leves, foram trazidas para a Santa Casa, onde passaram por exames e ficaram em observação. Muito bem, a gente tem acompanhado aí o Telefatos, feito reportagens acompanhando aí os preparativos das escolas de samba, da SACIPO, de diversas agremiações de escola de samba aqui de Poços e Caldas e também os blocos. Agora nós vamos mostrar o preparativo do Blocapo, como eles estão se preparando para o Carnaval de 2015. Vamos assistir. É assim, com muita descontração, que alguns integrantes trabalham na confecção das fantasias da escola de samba Blocapo. O enredo, África do Samba Brasil Celeiro do Bamba, já contagiou o grupo. O meu estandarte, a negritude está em festa, viva a liberdade chegou. A Blocapo este ano completa 15 anos na Avenida. No ano passado ficou na segunda colocação no Grupo A. É aqui na garagem da Casa da Jane, de forma improvisada, que se tornou o barracão da agremiação e os integrantes querem continuar no mesmo grupo. Rose é a tesoureira da escola, mas hoje a tesourada não é para cortar gastos, e sim dar os últimos ajustes nas fantasias. Aqui a gente faz um pouco de cada coisa, não tem como parar e cuidar só de um assunto. Tem que ser todos os assuntos, inclusive aqui no barracão, na Avenida, é o tempo todo. Sobrou serviço até para o intérprete da Blocapo. Delson canta o samba e coloca a mão no trabalho junto com toda a família. Todos querem fazer um bom carnaval, simples, mas com muita alegria. Trabalhando bastante, a gente, no dia que está na Avenida é uma coisa, a gente sai cantando samba, aqui a gente sai trabalhando, ajudando a escola com muita emoção, toda a família reunida. E queremos alegria que o carnaval seja bom, a gente não tem muita intenção de ganhar, tem a intenção de fazer o carnaval e brincar o carnaval entre família. Matheus trabalha no apoio, puxando o carro. Hoje a força dele é só para ajudar nos últimos preparativos. Isso que é importante, a gente estar aqui, eu sempre desde pequeno ajudando, agora que eu estou um pouco maior, eu ajudo no que dá, fantasia, tudo, a parte que tem que estar usando um pouco de força aí, aí eu entro em ação. É assim, com alegria e toda a ginga da Blocapo, que a família Morim garante levar para a Avenida três carros alegóricos e 150 integrantes. A gente não tem pretensão de ganhar, a gente quer simplesmente fazer um carnaval bonito, familiar de preferência, que venham desfilar famílias, turistas, sem confusão, sem briga, sem atropelamento, sem nada. A gente quer fazer o nosso carnaval diferente. A gente gosta de fazer o carnaval, colocar o carnaval na rua, um carnaval bonito, um carnaval de paz. A gente não tem pretensão nenhuma, a gente gosta de fazer o carnaval. Nós gostamos de fazer o carnaval e o resultado é só a circunstância. O que vier para nós está bom. Muito bem. Boa sorte aí a todos os participantes que vão desfilar, apresentar seus enredos aí na Avenida, né, e que seja um carnaval tranquilo, pacífico. Agora a gente faz uma pergunta aqui para a Bia, em relação a essa estrutura de segurança que você já falou e tudo mais, mas tem também a questão do som, né, que são crianças, e aí tem uma moderação no volume, por exemplo, para receber essa criançada? Exato. Isso está previsto no nosso projeto, é um dos diferenciais do nosso grupo. A gente tem toda uma adaptação da sonoridade do espetáculo, né, para que não agrida a audição sensível das crianças, né, principalmente dos bebês. E até é engraçado porque nos ensaios eu tenho um filho de 3 anos e uma das professoras de musicalização tem um bebezinho. Então, quando a gente está cantando ou fazendo alguma sonorização e o bebezinho dela sinaliza que está muito, ah, alguma assusta, a gente fala, não, vamos mudar a música, vamos mudar o jeito de tocar, porque não está agradando o bebê, então não está bom, né? Ele é o sensor da coisa. Ele é o sensor. Ele e o meu filho são os sensores. A gente fica testando nos dois. Então é muito engraçado. A gente realmente está bastante preocupado com essa questão da sonorização, né, fazer uma coisa realmente adaptada para as crianças, mas a gente também está preocupado com uma outra questão que eu acho interessante mencionar aqui. Há alguns eventos aqui de Poços, do Carnaval, tem um som muito alto, que eu não sei porquê. Estridente. Estridente. E a gente está ali numa região que fica muito próxima da charanga, no caso, e o som da charanga, eu que frequento a charanga todo ano, sei que o som da charanga é bastante alto. Então a gente está um pouco preocupado com isso, assim, do som da charanga, de repente, invadir o som do Carnaval bebê e a gente ficar rendido ali. Eu não sei como é que vai funcionar isso, se a gente pode até conversar com alguém e pedir essa moderação, um pouco de moderação no som da charanga, para que não atrapalhe o som do Carnaval bebê. Legal. Mais a Laura. Ô, Fábio, eu gostaria de fazer só uma abordagem aqui, um pouquinho fora do contexto do Carnaval. Perfeitamente. Como você já abordou o acidente na Serra do Celado, eu também gostaria de abordar o aspecto da João Pinheiro. A limpeza desse canal, que está muito sujo, o canal da João Pinheiro está precisando ali de uma limpeza no leito do rio e também nas margens, que aqueles arbustos, principalmente... O mato. É, principalmente nas imediações lá do shopping, né, ali na ponte, frente à cristaleria lá embaixo, está tomando conta, inclusive, da pista que o pessoal usa para fazer as caminhadas ali, inclusive, gente, alguns andarilhos, que à noite, que pernoito naquelas moitas, vamos chamar assim, e que muitas vezes surpreende o andarilho, a pessoa que está fazendo caminhada, e assustando até as pessoas, os transeuntes ali. Eu acho que a Prefeitura precisaria, os departamentos adequados, tomasse as providências para fazer essa limpeza. Sem dúvida. Faz parte do Carnaval também, né? Faz parte do Carnaval. Limpar a casa, limpar a cidade para receber as pessoas. Até poderia fazer um Carnaval para limpar isso aí, né? Pode. Seria interessante. Depende do Carnaval, né? Carnaval da limpeza. Faz um mutirão. Mas podia mesmo ter um mutirão, né? Eu não sei, assim, eu sou leiga nesse tipo de assunto, mas eu acredito que como o leito do Rio está mais baixo, facilita a limpeza, né? Porque, eu não sei, posso estar falando alguma coisa errada, aí teria que procurar um especialista. Mas, a princípio, me parece que fica mais fácil para fazer a limpeza com o leito mais baixo. Recentemente, até fizemos um elogio aqui, a administração petista anterior do Paulo Tadeu, que ele começou um projeto, o Ribeirão Vivo, né? Que promovia esse tipo de limpeza e agora não acontece nada nesse sentido, né? Na realidade, nós temos praticamente que brigar quase com o ente público para que faça a obrigação dele, que é o recolhimento adequado do lixo, que faça a poda adequada aí da vegetação nos locais que oferecem perigo, né? Principalmente perigo a outros, surgimento de bichos, acúmulo de lixo. Então, hoje está uma situação mais delicada, está na pressão o negócio, né? Eu acho que a última limpeza de leite de Rio que teve foi o ano passado, no começo da estiagem, se não me engano, em junho, teve uma limpeza no leite do Rio, ali das termas até aqui embaixo, mas depois não teve mais, né? Você precisava refazer isso aí. Isso aí tem que ser um trabalho periódico, né? Tem que ser um trabalho contínuo. E principalmente agora em que a seca está prolongada, e vai prolongar mais ainda, então o volume de água no leite do Rio diminui muito. E o mau cheiro também, porque tem muito esgoto ainda que é lançado nesse Rio. Infelizmente. E a gente se sente muito próximo já ao shopping, a gente se sente mais, né? Sente mais, com certeza. Desce tudo para lá, né? Legal. Bia, a gente vai encerrar então essa edição. Só perguntar rapidinho do repertório dela, Zambrando, não sei se você já tem repertório, o que vai tocar para as crianças lá nas duas apresentações, na verdade, né? O repertório foi cuidadosamente selecionado, e a gente está mesclando bastante coisa. A gente vai tocar um pouco de músicas infantis, um pouco de cantiga de roda, mas também vamos adaptar alguns sambas de raiz, e um pouquinho de marchinha, né? Legal. Então, é um repertório bastante variado, mas todo o repertório vai ser tocado numa sonoridade que faça sentido para a criança. E é música ao vivo? É. O som de CD? Não, não. Somos nós cantando e tocando. A gente tem um saxofonista, quer dizer, o Ulisses que toca saxofone, tem o Rodrigo que toca violão, e tem a Fernanda de Aro que toca o teclado. E aí, eu, a Andressa, o Filipe e a Cássia vamos cantar e fazer a percussão. E revezando, né? Sim, sim. Uma hora cada um, legal. Beleza, eu desejo que esse evento seja coroado de sucesso esse ano, e que nos próximos anos tenha segurança, né? Tudo isso que a gente falou. Exato. Que nos próximos anos já entre aí no calendário oficial da cidade também. Tomara, a gente também está. Faça um convite para as pessoas comparecerem. Olha, estão todos convidadíssimos, a gente está realmente preparando com muito carinho. E eu espero que vocês gostem do show, porque a gente está com uma expectativa grande de que seja uma coisa que agrade a todos vocês. Então, só repetindo, os espetáculos vão acontecer no dia 14, que é sábado de Carnaval, às 16 horas. E na segunda-feira, dia 16, também às 16 horas, os dois espetáculos ali no Pátio da Fepasa, homogiana, né? Como cada um conhece. Grato, Bia, pela sua presença, sucesso aí para o seu evento. Tudo de bom para você. Obrigada, Fábio. Obrigada pelo espaço, pelo convite. E quando precisar, estamos aí. Felicidades. Zé Lauro, grato pela colaboração essa semana, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E, Fábio, desejo a todos, Poços Caldenses, e a todos que estão nos ouvindo, um bom final de semana. E desejo também para a Bia muito sucesso nesse empreendimento, nessa luta aí que você está renovando as culturas do Poços de Caldas e da região, do Brasil, né? E que seja muito bem sucedido isso aí. Obrigada. E desejo também ao Tiago um final de semana. Legal. Tiago, até segunda. Até segunda, Zambrando. Obrigado, a Bia, que o Carna Bebê e que a Companhia Brincantes seja um sucesso aqui em Poços Caldas. Nos dias eu realmente vou levar o Arthur, que eu tenho um filho de um ano e dez meses, e é claro, a Sofia também. A gente vai prestigiar lá. Obrigado também, Zé Lauro. E você em casa, né? Lembrando, ele está chegando no final de semana. Curta sempre, mas com muita responsabilidade. Obrigado. Legal. Também me despeço desejando para você um bom fim de semana. Segunda-feira estaremos de volta. Um abraço e até lá.